Falando ainda desse tratamento dos animais, a gente já viu algumas notícias, inclusive de cavaleiros famosos, que maltrataram seus bichinhos. Como é que você vê isso? Ah, eu acho uma pena, porque acaba colocando luz, holofote em cima da exceção, da exceção, da exceção. Esses cavalos são muito bem tratados. Lá no Clube de Pico de Santo Amaro, que eu monto hoje, tem mais de 500 cavalos. Você não vai ver um cavalo maltratado lá, nenhum. Todos vão estar com pelo super bonito, bem tratados. A gente ama o cavalo. Então, poxa, você... Claro que tem momentos... É uma mínima educação, né? Você chama a atenção do seu filho, de alguém, mas claro, de bater, espancar, não quer, ele é nosso parceiro. Então, essa é a exceção. Cada vez é mais observado isso. Se um cavalo tiver um pingo de sangue na boca, numa competição, você está eliminado. Se aparecer algum machucadinho na espora, você está eliminado. Se você vê que... Se alguém vê que você está fazendo maus tratos, você leva uma suspensão aí de muitos tempos. Esse cara... Eu vi um vídeo aí que viralizou, que... Mas foi... Teve uma suspensão. Não recordo o nome dele. Foi o Mark Todd. Teve um mais recente, mas... Claro, foi uma infelicidade. O Mark Todd foi o nosso técnico para a Olimpíada do Rio. Ele é da Nova Zelândia, ele é o Pelé do Ibizo, do CCR. Ele foi o técnico de vocês e ele maltratou os animais. Ele teve uma cena infeliz pra caramba, que o cavalo refugou e ele deu chicotadas atrás para o cavalo passar. Foi infeliz, não foi legal, mas não é que eu... Eu convivi com ele muitos anos, ele é apaixonado pelos cavalos. Então, com certeza, você vai nas cocheiras dele, não tem nenhum cavalo lá maltratado. Então, infelizmente, é isso. Mas, diferente de outros animais, por exemplo... Eu tenho certeza, se você perguntar para o Iberon ou para outros cavalos, ele não vai responder. Mas ele não teria nascido se não fosse o hipismo. Não é diferente se pegar um animal silvestre e prender numa gaiola, alguma coisa assim, não. E na criação, ele só vai ser domado ali, os cavalos de hipismo, com três anos, quatro anos. Nesse período, ele está num aras. Ele tem quanto melhor cuidado, melhor ele vai se desenvolver. Então, o cavalo de esporte, a gente sabe que tudo isso só vai trazendo benefício para a performance dele depois, né? Mas, ainda falando sobre essa questão dos maus tratos, acontecem, né? Esses maltratos são reais, acontecem hoje com a questão da internet. É muito mais fácil de registrar e publicar isso. E tem que ser punido. Como acontecem maltratos a crianças, como acontecem ainda, infelizmente, alguma coisa de racismo, homofobia ou alguma coisa assim. E tem que ser penalizado. Quem fizer isso tem que ser duramente penalizado e no hipismo também. É verdade.